Mas, Antônio, aquela piada que você contou do relógio não é nada, aquilo lá é fichinha. É, Amado? Você quer ver, boa aconteceu comigo. O que foi, Amado? Você sabe o que é mutirão? Sei. Uma vez, Antônio, eu fiz um mutirão. Sei. Mutirão é quando reúne aquela rua marada pra trabalhar e depois de noite a gente ferra no catira, sabe? É, Amado. Então eu fiz o mutirão. Então nós tava lá trabalhando, tinha mais ou menos uns 500 homens, mais ou menos. Oh, barbaridade, Amado. Assim, perto da onde nós tava Carpino, pra baixo tinha um mato. Um mato. Então tinha os cachorros lá, aquando o rastro de um viado. Um viado. É. E nós trabalhando. Então chegou a hora do café, veio aquela mulherada trazer biscoito, pão, broa, sabe como é que é, né? Sei. Então chegou, tinha mais ou menos umas 50 mulheres. Sei. Bom, chegou, gritou pro café, nós fomos tomar café. Tomar café. E os cachorros latindo lá o rastro do viado. Sei. Aí então nós sentemos tudo pra tomar café. Sentar numa roda. É, sentemos assim, sabe? Mutirão, o povo senta feito roda, né? Hehehe. Aí daqui um pouco, Antônio, nós estamos tomando café, os cachorros levantam o viado. O viado veio, Antônio. Nossa, Amado. E entrou no meio, sabe que viado corrido do cachorro, ele fica meio bobo, né? Fica meio bobo, é. Entrou no meio daquela homarada, Antônio. Nossa, Amado. Aí tinha um veinho, arrancou da garruxa pra atirar no viado. Quando ele arrancou da garruxa e levou pra atirar no viado, o viado passou e enroscou o chifre no gatinho da garruxa. Nossa, Amado. E tava armada? A garruxa armada. Oh, que perigo, Amado. Aí o viado ficou veiaqueno ali no meio daquela mulherada, Antônio. Ai, meu Deus. Aí a mulherada gritava, ai, meu Deus, o viado atira em nós. Ai, meu Deus, o viado atira em nós. Aí daqui um pouco o viado escapou ali do meio de nós. Entrou no meio do mato, enroscou no chifre, estourou os dois tiros e é bem, 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 bem. Aê, Amado, é desespera, né? Ai, essa é boa. Esse jeito tá mentindo. Mas, Amado, essa que você contou do viado, do tiro, essa aí não é nada. Você sabe que eu gosto muito de caixar, né, Amado? Caixar. Ih, então eu também gosto. Se contou do viado, eu lembrei da caixada. E eu sou inclinado a caixar codorna. Codorna? Eu tenho um cachorro, Amado, ensinado que você tem que ver. Ensinado. Ah, mas se cachorro amarra codorna, Amado, você tem que empurrar ele pra levantar a codorna. Mas então esse cachorro é bom mesmo. Ah, esse é bom. Então um dia eu fui caixar, Amado, e eu já tinha matado umas dez cadornas. Dez cadornas. É. Já tava com a cinta cheia de cadornas. Sei, sei. Aí eu falei, ah, eu vou embora, porque já chega, né? É. Aí o cachorro ainda tá correndo uma codorninha. Sei. Aí eu chamei o cachorro Rec, né? Rec. Ah, é o Rec, Rec. Rec, Rec, Rec. Ah, sei. E nada do Rec aparecia, Amado. O Rec não vinha? Não vinha. Eu falei, ah, ele... Você falou Rec? É. Ele falou, vai, vai pra casa, eu vou pra casa, ele chava o caminho, né, Amado? É, claro. Vem pelo rádio, parceiro. É. Falei, ele vai procurar eu em casa e fui embora. E você sabe, Amado, que o Rec não apareceu? Não? Não. Passou um dia, passou dois, passou três, passou a semana inteira e não apareceu o meu cachorro. Ai. Aí eu falei, mas será que eu perdi o Rec? Aí arrumei outro cachorro. Arrumou outro cachorro. Aí passou uns dois meses, Amado. Aí eu fui caixar outra vez, tinha outro cachorrinho ensinado. Deu vontade de caixar, fui caixar. Você sabe que eu achei o Rec? Achou o Rec? Você sabe, Amado, que ele tinha amarrado uma cadorna. Sei, sei. E eu não apareci lá pra... Pra tirar? Pra tirar. Sei. Ele morreu ali, Amado. Morreu? Já tava o esqueleto do Rec e o esqueletinho da cadorninha na frente, assim, uns dois metros pra frente, a cadorninha checa e o Rec, só o esqueletinho dele, o rabinho mexendo ainda. A Croaban! A Croaban! A Croaban! O que é isso?